Ainda que meu caminho esteja de volta em escuridão, guiai minha alma a terra, vossa luz sagrada. Louvado, carante, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me... Quieto! Ainda que meu caminho esteja de volta em escuridão... Cala a boca! Eles nos ouviram. Corram! Deixe-o! Só continue correndo. Você ficou louco? Ele não vai conseguir! Mas ele precisa. Vado, acarate, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina... Olha pra mim! Todo o nosso tesouro está bem ali. Não, não, eu... Eu vim pelo conhecimento. Lá vêm eles! Eu sei. Vem aqui! Agora, rompa o selo. Abra a porta pra nós! Luz, me ajude. Em três, em três, virão. Com três, o caminho se abre. O sangue revela. Isso não faz sentido. Sangue. Sangue. O sangue é a chave. O sangue é a chave! O quê? Preciso de mais dois. Agora! Vão! Eu seguro eles! Vão! Então, diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando! Funcionou! Temos que ajudá-lo! Ele já está morto. Pena que não sobreviveu. Pois é. Ânimo. Dividir por três é melhor que por quatro. Deve estar escondido por aqui. Lê isso. Em... Em três, virão. Com três, o caminho se abre. Com o sangue... Oferecido. Salve. Salve a... Criadora. Salve a... Filha do... Oh, não. Não, não, não. Sobre o tesouro. O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim! Viemos pelo tesouro. Que lugar é esse? Eu não sei. Talvez, talvez seja um templo. Ou uma tumba. É um portal. É um portal. É um portal. É um portal. O sangue... É a chave. É um portal. Ah! Louvador carante, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada. Do abismo, buscamos vossa salvação. Em três virão. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Venha. Vó do carante, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto. Abra os olhos. A luz eterna me protege, a luz eterna me protege, a luz eterna me protege, a luz eterna me protege. Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. Sim. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Revele o caminho. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve-me, filha do ódio. Salve-me, filha do ódio. Criadora de santuário. Salve-me, Lennet. Louvada Mãe. Salvai-nos. Música. Música. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um vilarejo abandonado Demônios Em todos os lugares Presas no escuro Ele me mordeu Cuidado! Ele é selvagem! Não enquanto eu estiver na cidade. O que importa para você? Oswen, silêncio! Desculpe, viajante. Você veio em um momento difícil. Este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas. Demônios, vertendo das ruínas, matam todos nós! Matam todos nós! Venha, eu explicarei. Há uma agitação maligna nas ruínas ao norte. Aquele pobre monge deve ter entrado. Até mesmo um homem santo como ele ficou louco com o que viu. Que são perigosas. Não enquanto eu estiver na cidade. Não enquanto eu estiver na cidade. Não enquanto eu estiver na cidade. O que foi? Pobre criatura. Você poderia nos proteger mesmo? Me? 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 Se deve-me, ele está ocupando todo o emprego. Se tiver um espaço perto do fogo, empurre ele. Trouxe isto de Kiovachad. 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 Eu preciso de mais tempo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ainda não estou pronto. Você voltou. Antigas ruínas liberadas. Seu vilarejo ficará seguro. Mesmo? Pela luz, você é um presente do paraíso. Eu sinto muito, mas não temos como pagar você. Mas oferecemos ensopado quente, boa companhia e... Fique para uma cerveja. Para tirar o gosto do ensopado. A sua companhia seria uma honra para nós. A nossa salvação! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Meus filhos, os senhores do inferno estão vindo para devorar nosso mundo. A salvação não está na luz. Está em vocês. A fé ensinou vocês a negar o desejo de seu coração e transformou-os em prisioneiros de si mesmos. Rompam as correntes e descubram quem estão destinados a ser. Rompam as correntes e sejam belos no pecado. Resistam! Resistam à tentação dela! Vani, sou eu. Eu trouxe sua criança a este mundo. Não! Eles despertaram, mãe. Os primeiros de muitos. Vá para as estepes secas e continuem seus preparativos. Agora, nosso verdadeiro trabalho começa. Você acordou, graças à luz. Você desabou por tempo. Arrastei você. O que aconteceu? Ajudá-los? Ela os chamou de filhos. Mãe? Não. Preciso avisar. Traga-o para... Não. Não... Não. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?